Fala rapazes, aqui é o Shun trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera vim trazer dois recadinhos, o primeiro é que esse vídeo agora é um vídeo de Apex, eu acho que pelo título, vocês já sabem né, mas é mais uma game preestirada das lives que rolam lá na Twitch, twitch.tv.shungate, é só procurar Shungate que vocês vão me achar e o segundo recadinho que a partir dessa semana, toda sexta-feira vão rolar lives aqui no canal. Toda sexta-feira a partir das oito horas da noite, se vocês quiserem acompanhar por acaso, por algum motivo não gosta de acompanhar lá na Twitch ou não consegue, eu vou conseguir fazer lives também aqui, tá ok? Então, é isso, não se esquece de deixar o like, se inscrever, claro se curtir, se não curtir também pode deixar o dislike ou comenta aí o que vocês acham, quando eu vou melhorar ou não. Então, tô tentando arrumar algumas coisas, ainda tá meio bagunçado, algumas questões ainda, mas aos poucos eu vou arrumando isso aí, ok? Muito obrigado aí, eu quero agradecer. Enfim, muito obrigado por assistir, espero que vocês curtam aí os... Olha a gameplay. Na hora que eu caí ali eu pensei, ih, olha o cara aqui. Ai, eu malvido. Não tem PK nessa porra aqui, não tem Defender Fire. Porra, se fosse o Faberio, mano, né? Caralho. Porra, aí fudiu, mano. Porra, no Faberio, essa porra acontecia direto, filho. É, era muito engraçado, mano. Eu perdi a conta das vezes que, porra, eu, Luciano e Bob jogando aquela porra. A gente entrava na casa, dava um e o outro com a dor, assim. Pô, com medo, cara, e a moça, então. Pô, cara. É, porra, amigo. Eu sou eu, mano. Porra, tem que se comunicar, porra. Ai, cara. Caralho, aí. Tem que pegar uma, porra. É, nem que fácil. É, fita, aí. Isso foi igual a munição, cara, cara. Tem uma briga aqui, hein, meu Deus? Tem uma briga aqui, não é? Briga, 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 briga. Eita, briga. Tem uma caixa, tá? Tem uma caixa dourada aqui na nossa frente. Ela tá rolando um X1 aí. Ih, viu? Tiro, vai tiro nessa da frente. Tá. Batei um. Matou, tem mais gente. Tem mais gente. Vem aqui, vem aqui. Matei. Batei outro aqui. Mora todo mundo. Cara, a rapaziada passou o carro, mano. Joga muito. Fica muito, é... Meu viado, assim, é... Fiquei na porquinha, pô. Lindo que eu, hein, velho. Tanto passei o carro e fui embora, mano. Não sei nem onde meus amigos estão... Perdidos. Porra, junto. Foi embora. Nem luteou a galera lá. Pegou um escudo decente. Porra. Ficou o pé, mano. Isso é só um dos... Dá pra voltar, não dá, não. Dá. Se for a primeira onda, dá sim. Dá pro tu ir lá, catar e meter o pé. Tô muito no contrário de você, né? Ulta aí, viado. Ulta no chão antes de entrar e vai. Já era, já fui. Então, é jeito. Só tu pegar a cura e ficar se curando. Tô aqui dentro, não tá dando ruim. Tô aqui no edifício central. Não dá pra vir por aqui ou ir por aí. Tem um maluco lá. Daqui é um teco. Calma aí. Tá na tua esquerda aí, Lujo. Um, dois, três e... Um cara aqui na... Jogou o zipline pra você. Tá indo de zipline. Oh, eu não iria. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Você é um profissional? Você é um profissional? Ah, não é isso? O que é isso? 3 esquadrões vivos, rapazes Eid Ok, e agora rapaziada Aquele cara que tu tava ali Na hora que tu viu a começar Ele tomou e ele não pegou um moleque de longe Foi muito bonito Aquele não entendeu nada Como é que ele atirou com a sniper E em sequência me deu tanto cheio de metadeador Foi na hora exata que tu atirou nele Foi muito bom Espere, eu preciso ouvir Não, não, não Isso ai ninguém é eclipa O que é maluco? Quem tem que... Cadê outro amigo que não tá jogando? Eu clipo ou jogo? Caralho, jogou a responsabilidade pros outros, mano Ah... Aí ninguém é eclipa esse highlight ai Falou que seu amigo não clipar não é amigo Tô com 5 kills Caralho Tem que ver Como é que vê a skill, mano? Tô vendo Inclusive dá pra dar kill daqui Dá pra dar kill daqui Travou gente Tem que ver esse aqui Voltou, 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 voltou Ok Cara, vamos mais pra perto Porque são 3 esquadrões Se eles tão tretando lá Ó Aqui A gente tem que ir porque são 3 esquadrões A gente tem que ir porque são 3 esquadrões Nossa, mano, tá começando a lag agora Tá sério Fica até um sem escudo Claro pô, só tem eles dois Vou deixar de te recuperar nada Matei, matei um, matei um, matei um, derrubei um Tá atrás aqui ó Aqui ó Aqui ó Tem a granada lá nele Ah, errei tudo Tem um maloquei, tem um maloquei do lado ai aqui Tem um maloquei do lado ai aqui Eu vim então de dano nele Caralho, não acerto o tiro pô Boa A vitória A vitória dele Ó Mas veio, filha Caralho Essa veio a galop porra mesmo tem que eu tenho que carregar vocês pô o tecão que eu vou clipar também que eu vou clipar